E aí turma, bom dia, tudo bem? Mais uma sexta-feira. Hoje eu estou um pouco rouco, um pouco gripado, mas não vou deixar de fazer a dica para vocês. A dica hoje vai ser interessante, porque eu sempre falo para vocês sobre o flash em modo automático. E a maioria de vocês não tem flash automático, a maioria de vocês tem flash TTL, tanto da Canon quanto da Nikon. Eu não tenho flash da Nikon, mas eu vou usar o flash interno dela, que vai ser a mesma coisa para vocês, ok? Então, a dica é a seguinte, como é que eu faço para economizar pilha usando flash em TTL? Porque vocês viram, e eu já expliquei várias vezes para vocês, que o TTL, ele efetua dois disparos sempre. O primeiro disparo bate no objeto que você vai fotografar, volta para a lente, a câmera analisa a luz e dá o segundo disparo, que é a luz de gravar a imagem. Então, sempre vai ser assim o TTL. E muitas vezes, o que acontece? Você vai fotografar alguma coisa que é repetitiva. Entenda o que é repetitivo. Por exemplo, a mesa de bolo de aniversário. A hora que você vai fotografar os parabéns, ou foto dos familiares ali, a foto vai ser sempre a mesma. Então, por que deixar o flash ficar lendo toda vez que você vai fotografar, sempre que você pode falar para ele, flash, faz a leitura. Ele faz a leitura, acha o tempo de luz certo com a câmera, e aí ele vai memorizar. Ele memorizou, você vai fotografar, você vai ver que vai dar apenas um disparo. Tanto na Canon, quanto na Nikon, é possível fazer isso. Uma é mais simples que a outra. Vocês já devem saber, né? A Canon, ela é mais simples. Porque ela já tem esse botão pré-configurado na câmera. E a Nikon, você tem que configurar. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem as duas câmeras. Vocês vão ver que é útil, quando vocês vão fotografar, por exemplo, batizado, que você vai estar sempre na mesma posição, enquanto está na pia batismal, para fazer essa foto. Vocês vão ver que é útil, quando vocês vão fotografar a entrada de padrinhos na igreja, porque pelo menos aqui a gente faz assim. A gente fica em um ponto, os padrinhos vêm entrando, sempre naquele ponto a gente fotografa. Então, por que ficar deixando a câmera, ficar fazendo a leitura, fazendo a medição toda vez se a fotografia é igual? Não é? Informatura, principalmente a hora dos diplomas, porque vai sempre receber o diploma no mesmo lugar, do mesmo jeito. Então, você não tem necessidade de deixar a câmera ficar fazendo leitura toda hora. Então, com isso, você vai economizar muito a pilha do seu flash. Porque ao invés dele estar sempre dando dois disparos, ele vai dar apenas um disparo. Correto? Bom, então vamos ao que interessa. Vamos ver como que a gente configura. Eu vou mostrar primeiro para vocês da Canon. o flash. Tá legal? Tá legal? E tá aqui, ó. Eu peguei a minha câmera 5D. O flash eu peguei o Yongnu, porque ele não tem automático, somente TTL. Tá? Então coloquei na câmera, coloquei ele em TTL, liguei, liguei a câmera, escolho um ISO qualquer aqui, tá? Eu vou colocar até a câmera em modo P. Eu não vou preocupar em fazer fotometria nem nada, mas posso fazer para vocês também com fotometria. Vou pegar um ajudante aqui. Ó, tá aqui. O leãozinho. Tá certo? Então, se fosse fazer a fotografia normalmente, o que que seria? Fazer com ela em TTL. Eu apontaria, vocês vão ver aí, dois disparos. Ó, o flash dá sempre dois disparos. Tá? O flash dá sempre dois disparos. O que que eu posso fazer para cancelar esses dois disparos? Vamos supor que aqui é a mesa do bolo e você vai tá tirando foto da família, que entra e sai, entra e sai. Na Canon, aqui atrás, tem um botãozinho com o asterístico. Ok? Certo aí, quem tem Canon? Então tá. O que que eu vou fazer? Na hora de fotografar, eu aponto a câmera porque eu vou fotografar, faço o foco, aperto uma vez só esse botão, ó. Ele disparou o flash. Ok? Com esse disparo, ele memorizou o quanto de luz vai ser usado, olha. Agora só tem um disparo fraquinho, olha. Olha. Tá vendo? Ó, ó. Ele memorizou. Só um disparo fraquinho. E todas as imagens saem iguais. Então, se eu cancelar aqui, ó. Já cancelou. E voltar a fotografar, como eu tava fotografando em TTL, olha. Dois disparo, ó. Um disparo forte e o outro fraquinho, ó. O forte e o fraquinho. Aponto. Aperto o asterístico, ó. Foquei, meu bichinho. Foquei. Dou o disparo do asterístico e, ó. Só disparo o fraquinho. Não vou gastar nada de bateria. E todas as fotos perfeitas. Legal essa, né? Sabiam disso? Não sabiam? Poxa, legal essa aí, ó. Bom, pra canal, o que eu faço, né? Então, Mauro, o que eu faço? Coloco flash, põe em TTL, aponto o que eu vou fotografar, faço foco, aperto uma vez só o botão, lembrando que tem que estar apontado porque você vai fotografar. Porque ele tá fazendo essa medição. Se você apontar pro outro lado, faz a medição errada. Aperto asterístico, pum, ele fez a leitura. Fez a leitura? Aí é só você fotografar. Lembrando que, geralmente, essa leitura, ela fica armazenada, tanto na Nikon quanto na Canon, por cerca de 3 a 4 segundos. Se entre uma foto e outra demorar mais que 4 segundos, ele vai perder a leitura. Como é que eu faço pra não perder a leitura? Você põe o dedo no foco. Fica sempre focando, entendeu? Então, se você ficar sempre focando, pip, 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 ele não perde essa leitura. Tá? Isso é um macete. Legal? E como é que eu faço com a Nikon, Mauro? A Nikon é um pouquinho mais chata. A Nikon sempre tem alguma coisa pra dificultar pra quem é fotógrafo ou quem tá começando na fotografia. Mas quando você pega o jeito de trabalhar com os equipamentos, vocês vão ver que as duas basicamente são iguais. Tá? Aquela ali tem um botão com asterisco, do lado direito, no canto superior da câmera, né? Por trás. E a Nikon... Ele tem um botão na frente que chama FN. Certo? Fica geralmente do lado aqui, ó. Direito da lente, na frente aqui, ó. Tá? FN. Como é que eu faço pra configurar esse botão FN? Eu entro aqui em menu. Entro aqui, menu de definições personalizadas. Venho em controles. Em controles, eu tenho aqui, ó. Atribuição de ação para o botão função. Entro nele. Aí, ó. Quando eu apertar o botão função, o que que eu quero? Geralmente ele tá em off. Aí você vai lá, bloqueio de VF. VF é o valor do flash, tá? Então você habilita isso aí, bloqueio de VF. Pronto. Tá feito. Não é tão complicado, né? Funciona com flash externo, mas como eu não tenho externo, vou usar com flash interno dela, ó. Então se eu fosse fotografar, eu aponto a câmera. Vocês viram? Um disparo forte, depois o disparo correto pra foto. Olha, tanto faz na vertical como na horizontal. Ó. Um disparo forte e um disparo fraco. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou apertar o botão FM. Vocês vão ver. Não vão ter um pré-disparo, que é o que? Ele vai fazer a leitura e depois eu posso fotografar à vontade. Olha. Então, ó lá. Tá, foquei. Apertei o botão. Agora eu posso fotografar. Olha. Olha. Olha o tanto que o flash fotografa fraquinho. Olha. E todas as fotos. E todas as fotos. E todas as fotos perfeitas. Olha. Todas as fotos iguaizinhas. Não tem variação nenhuma. E eu não tô gastando nada de bateria. Tá vendo? Porque apenas o primeiro disparo é que ele vai fazer a leitura. Os demais, ele vai usar a mesma leitura. Agora, lembrar sempre. Se vocês lutaram de posição, tá? Eu tô fazendo essa fotografia nessa distância. Se eu mudar de posição, ficar mais longe ou mais próximo, vocês têm que refazer essa leitura. Porque senão a leitura não vai dar correta. Tá certo? Então, essa é uma dica bem legal pra quem só tem flash que usa TTL. É uma dica simples, mas é uma mão na roda que vocês nem imaginam. Funciona com rádio flash? Funciona com rádio flash também. Funciona com todos os acessórios, tá? Lembrando sempre que o rádio flash tem que ser TTL, né, gente? Porque se não for TTL, não adianta. Gostaram da dica, pessoal? Então, agora deixa seu joinha aí pra gente. Que isso aí é importante pra que o canal continue no ar. E na semana que vem, eu vou mostrar pra vocês outra dica que vocês vão ficar assim, ó, loucos com ela. Tem muita gente que não consegue fazer o HSS, né? O High Speed Sync, ou sincronismo em velocidade alta nas câmeras. A semana que vem eu vou ensinar vocês a fazer o sincronismo alto com qualquer tipo de flash. Até os flashs Xing Ling, que não são TTLs, é possível fazer o sincronismo alto de flash. Legal essa, né? Se alguém tiver alguma sugestão, quiser saber alguma coisa, algum desafio pro fotorista, manda aí. A gente quer mostrar pra vocês que a fotografia, ela é feita com conhecimento e não com equipamento. Um abraço, galera. E até semana que vem. Semana que vem, sincronismo alto com qualquer flash, qualquer câmera. Um abraço. E até semana que vem.